Olá meus amigos, blog Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação fazendo aqui a cobertura da inauguração da maternidade de Varjota oficialmente conhecida como centro obstétrico vamos ouvir eu convido a comunidade que está aqui na recepção para vir aqui para o hospital municipal para darmos início a essa solenidade todos vocês que estão aqui dentro venham para cá para o patamar para que a gente possa dar início nesse momento vai ser dada início a solenidade de inauguração oficial a informação que hoje é o hospital municipal trata-se de uma maternidade que foi construída no período da construção do açude Paulo Sarazate para atender as famílias dos trabalhadores para construir o Araras esta era apenas uma maternidade que depois do término da obra do açude Paulo Sarazate tornou-se um hospital de referência de Varjota e um hospital de referência aqui desta região hoje o município celebra um momento muito, muito importante que é a conclusão de um trabalho incansável de toda a equipe do prefeito Helmo Monte e da secretária de saúde Regiane Nobre no que diz respeito, atenção, respeito e toda a dedicação para com o povo de Varjota conclui-se hoje um centro que vai trazer mais respeito e dignidade para a população de Varjota sobretudo as parturientes as senhoras, mães, jovens mães que poderão ter um atendimento de qualidade aqui no centro hospitalar de Varjota portanto, e hoje também celebra-se a homenagem de uma senhora que também fez história no município de Varjota mesmo não sendo uma profissional uma grande parcela da população que está aqui hoje inclusive eu nasceram sob os cuidados de Dona Sinhar Dona Irene Rodrigues Paulino é a homenageada de hoje o nome dela estará aqui neste centro e para iniciarmos aqui esse trabalho e para falar um pouco sobre o que foi feito aqui nós vamos ouvir brevemente aqui todas as pessoas que trabalharam diretamente para a conclusão deste objeto tão importante para a população de Varjota eu gostaria de chamar para a fala ela que tem feito um trabalho incansável e tem aprimorado juntamente com toda a sua equipe de saúde um trabalho muito bonito à frente da secretaria ou melhor a secretária fala depois primeiro eu quero convidar ela que tem dirigido esse espaço aqui que é o hospital Rafaela Rodrigues Viana coordenadora da unidade e enfermeira também boa noite boa noite a todos que estão presentes aqui hoje é um orgulho estar aqui hoje com vocês para fazer a inauguração do nosso centro obstétrico como muito a gente vem divulgando esse trabalho que vem sendo feito pelo nosso prefeito Elmo e a nossa secretária de saúde Regiane juntamente com o Instituto Praxis a população de Varjota só tem a ganhar com a inauguração do nosso centro obstétrico é a partir dele que a gente vai poder prestar uma assistência de qualidade para as mamães varjotenses que vão estar aqui para ter o seu filho aqui na nossa cidade isso é um motivo que muito nos orgulha eu quanto enfermeira filha de Varjota é um motivo que muito me orgulha e estar também frente ao hospital frente a coordenação aqui da unidade juntamente com o Instituto Praxis que vem gerando inúmeras melhorias aqui para a gente e para a nossa população e só agradecer mesmo pela presença de todos vocês que vieram prestigiar esse momento tão bonito juntamente com a gente e agradecer ao nosso prefeito pela iniciativa e é isso muito obrigada aproveitem e boa noite agradecimentos as palavras da Rafaela Rodrigues de Ana é bom que todos vocês saibam a importância que foi a homenageada de hoje que está sendo homenageada com o nome desta sala a importância histórica que ela tem no município de Varjota ela foi uma parteira que mesmo não tendo habilidade profissional ela centenas centenas ou quem sabe milhares de pessoas passaram pelas mãos dela né ela e Dona Maria Portela aqui também eu dirijo aqui os cumprimentos aos familiares da Dona Maria Portela e a Dona Siná como era popularmente conhecida ela também militou no ramo da política ela exerceu o mandato de vereadora ela era servidora da prefeitura de Heriotaba e veio prestar serviços aqui nesta maternidade construída pelo Denox e ao longo do tempo seu trabalho a credenciou a entrar também na política ela entrou na política também com a vontade de ajudar as pessoas mais pobres as pessoas carentes e ela deixou o legado dela para a história de Varjota e por isso ela está sendo homenageada hoje e a administração ficaria muito feliz se alguém ligado a ela estivesse aqui e é com alegria que eu convido o doutor Paulo Victor Rodrigues médico que vai falar aqui representando a família desta grande senhora boa noite boa noite a todos e a todas para a gente que faz parte da família da Ticinha recebeu essa homenagem com um grande reconhecimento do serviço que ela prestou ao município de Varjota acho que acredito que poucos conhecem a história dela mas como para dar um resumo acho que as pessoas até de 40 anos de idade quase todas nasceram pelas mãos dela e ela prestou esse serviço de muito bom gosto de muito bom agrado era o que a gente mais ouvia é que ela fazia isso porque gostava fazia de coração muitas vezes no início sem remuneração alguma mas ela fez o primeiro parto dela por um acaso da esposa de um pescador que chegou na casa dela e ela fez esse parto com êxito e aí tomou gosto se identificou percebeu que ali tinham algo um dom em fazer aquilo e resolveu e decidiu que queria continuar ela esteve em Sobral fez um pequeno curso na época de poucos dias que a credenciou para continuar exercendo essa função tão linda que ela exerceu por muitos e muitos anos e aqui a gente fica muito satisfeito e ilusoneado pela homenagem do centro obstétrico e a gente fica mais satisfeito ainda porque esse centro obstétrico vai servir muito a população de Vajota eu como médico sei a importância desse instrumento para uma cidade então o município só tem a ganhar com isso a gestão está de parabéns pela iniciativa é muito importante ressaltar isso a importância desse instrumento para o município e a gente só tem a agradecer e o Vajota só tem a ganhar obrigado e boa noite a todos nós que agradecemos política é feita de parceria trabalho no serviço público é feito por meio de parcerias e é na manutenção dessas parcerias que o governo de Almomonte tem engrandecido a cada dia os serviços públicos em respeito a você que está aqui e demonstrando um pouco dessa parceria e o quão valiosa ela é doutora vai falar doutora Letícia pronto então vou chamar então o doutor Ézio de Souza que é o diretor financeiro do Instituto Prax para quem não sabe Vajota está passando por uma nova reformulação do serviço público o atendimento à saúde ocorreram diversas mudanças aqui no hospital e em outras instituições da administração isso é a busca pelo aprimoramento no serviço público porque o serviço público de saúde deve ser um serviço de excelência e é isso que é uma busca e é essa parceria com o Instituto Praxis vem para isso e nós convidamos aqui para fazer uso da palavra doutor Ézio Boa noite pessoal é com muita alegria que eu estou aqui prefeito até porque revi amigo do passado e do presente doutor Gentil seu Gentil com uma amizade espetacular nós temos e tínhamos e ainda mantemos bom pessoal eu serei breve é inaugurar maternidade prefeito sempre é uma alegria porque a gente fala de coisas do futuro as crianças que aqui vão nascer com certeza elas vão conhecer muito mais que a gente conheceu na vida vão saber de coisas que a gente jamais imaginou que essas coisas aconteceriam como nossos avós não conheceram o celular não salvaram da internet então essas crianças vão saber coisas muito mais que nós mas elas vão saber que tivemos aqui que fizemos ela nascer na cidade dela de forma digna então é muito importante aqui e ainda mais que a dona senhora tornou-se agora o nome do futuro né porque quando a gente vai para a maternidade a gente transcreve o futuro então parabéns prefeito parabéns mesmo a gestão parabéns secretária parabéns toda a gestão isso aqui é uma coisa de muita dignidade para as mulheres isso é as mulheres hoje que estão ganhando uma nova fase uma nova valorização e nós homens hoje a gente reconhece a capacidade delas o poder delas e a gente tem claro se curvado a isso aí parabéns um forte abraço a todos e obrigado os agradecimentos ao doutor Ezio de Souza ele que representa também o Instituto Praxis é médico e é diretor deste instituto que também tem conduzido dos trabalhos aqui no hospital de Vajota eu convido para a palavra doutor Randall Pompeu olá para todos boa noite a todos e todas saúdo vocês todos em nome do nosso querido prefeito Elmo Monte da nossa secretária Regiane sou diretor médico do Instituto Praxis e estou aqui representando todo o nosso corpo de colaboradores de parceiros de associados e o nosso presidente de doutor Luiz Fernando que não pôde aqui estar o presidente Elmo ele mandou o prefeito Elmo ele mandou as saudações e sentiu por não poder estar presente mas desejou sucesso à empreitada doutor Joana Nias doutor Joana Nias nosso ex-secretário deputado e que é diretor médico aqui também do Instituto Praxis neste hospital tudo isso que está sendo feito hoje aqui não é fruto do trabalho de uma só pessoa é fruto do trabalho da organização da orientação da prefeitura de Vajota na figura do prefeito Elmo e da secretária Regiane que o Instituto Praxis abraçou para trazer isso à realidade como médico que já tem experiência de alguns anos de profissão eu digo-lhes Vajota está recebendo agora um excelente equipamento Vajota está recebendo estrutura física e operacional de dar inveja a vários outros lugares uma estrutura que vai ser com certeza não apenas utilíssima mas vai dar acolhimento vai dar conforto vai dar segurança aos pacientes da cidade e a gente está falando sim da maternidade que beleza é ótima a maternidade é o digamos o carro-chefe desse nosso nosso novo momento mas também estão sendo inaugurada está sendo inaugurada uma ala de internação clínica para adultos masculinos eleitos masculinos e eleitos femininos e também uma ala de internação para pediatria toda remodelada toda dentro das normas que o ministério da saúde e a vegetação sanitária propõe com o posto de enfermagem exclusivo e com a equipe treinada já treinada sob a égide da equipe da doutora Rafaela e da doutora Helen que tem mérito enorme pois tocaram isso aqui no dia a dia juntamente com o Jairo que muito ajudou além disso ainda tem um terceiro equipamento que o prefeito Helmo já conheceu atrás e a secretária Regiane também que é uma nova estrutura de almoxarifado central em que a gente recebe os mantimentos os insumos todos vindos de fortaleza vindos aqui da região a gente prima a gente prioriza também insumos da região para estimular o comércio e a economia local mas tudo isso é organizado para o bom gerenciamento desses recursos financeiros que compram do remédio ao tecido do alimento ao soro fisiológico tudo isso feito em uma gestão de recursos com todas as características administrativas possíveis e de melhor qualidade então o hospital está melhorando na infraestrutura e está já podendo proporcionar um serviço de ponta na maternidade e na clínica médica e os planos são alviçareiros o prefeito já nos autorizou a começar os investimentos no novo centro cirúrgico e na ala de acolhimento que já tem uma sala vermelha mas a gente vai aumentar dar um apoio melhor para todo esse pronto atendimento ok então tudo isso é para breve em breve estaremos aqui de novo né prefeito para trazer esses novos serviços e sempre assim com a vontade e com o intuito de beneficiar a população então divulguem isso que hoje está sendo aqui projetado e está sendo executado pois o benefício é para vocês parabéns Varjota parabéns doutora Regiane parabéns prefeito muito obrigado os agradecimentos ao doutor Randall Pompeu diretor médico do Instituto Praxis importante a gente está entregando aqui um benefício hoje e ele já está anunciando aqui novidades que muito em breve o hospital vai estar entregando também e um centro cirúrgico que é um grande sonho do prefeito Elmo da Alessandra de toda a equipe administrativa e para falar um pouco mais também desse profissionalismo que a saúde hoje toma um novo rumo eu convido para fazer uso da palavra ele que é diretor clínico aqui da unidade e que também vem com a parceria por meio da Pluralmed que é uma organização também que tem muita experiência e que vem contribuir com o município de Varjota com a palavra o doutor Rodrigo Borges boa noite a todos meu nome é Rodrigo Borges eu sou médico trabalho neste hospital há cerca de seis meses atualmente sou diretor clínico e quero aqui saudar primeiramente ao prefeito Elmo Monte a vice-prefeita Alessandra o amigo Jairo a coordenadora de enfermagem a Rafaela a secretária de saúde a Regiane todos os vereadores presentes em nome da vereadora Deijinha aos colegas médicos o doutor Ezio o doutor Randall o doutor Jornalismo por estar presente que são os parceiros do Praxis uma breve fala apenas para dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui nesta noite nesta noite festiva em alusão à inauguração de mais uma ala deste hospital que vem para melhorar para trazer uma maior segurança tanto aos profissionais que aqui estão médicos, enfermeiros técnicos principalmente assim como as nossas gestantes puérperas e recém-nascidos com equipamentos que são extremamente caros mas que são de grande benfeitoria para o município e quero agradecer ao prefeito Helmonte em parceria com o Instituto Praxis por nos proporcionar essa estrutura essa segurança e não medir esforços para proporcionar e promover uma saúde tanto preventiva como assistencial então nossas palavras são apenas de agradecimento muito se diz que quando um político traz um benefício é que é nada mais do que obrigação eu não vejo assim muitos políticos fazem mais do que só obrigação é o caso do prefeito Helmonte que eu tenho acompanhado bastante por aqui e eu acho que quando se faz a sua obrigação a gente tem que aplaudir e apoiar um abraço a todos e boa noite eu gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra vamos ter já estamos aqui na reta final e eu convido a doutora Letícia Rachel dos Santos secretária de saúde de Sobral Boa noite a todos isso não vale prefeito surpresa assim não vale bom eu quero dizer a todos que é uma honra estar aqui a convite desse prefeito a vice-prefeita a Regiane que é uma amiga longa de Batalha dos Sos a Patrícia que eu não estou vendo aqui algumas outras pessoas queridas a Jocielma e tantos outros cidadãos dessa cidade que para mim são tão queridos e que por vários motivos já atravessaram nessa nossa jornada a favor do Sul prefeito é uma alegria quando ele me ligou ontem eu disse nossa prefeito tem certeza e ele disse com certeza inaugura amanhã a maternidade tenho previsão demais então é muito importante a gente ter um gestor que reconheça a necessidade do município de fortalecer o SUS de garantir acesso com qualidade para as pessoas e ouvir dele eu tenho certeza e eu vou fazer mais é uma honra fico muito grata como uma batalhadora do SUS como uma pessoa que quer ver todo mundo com garantia de acesso de acesso com qualidade à saúde eu fico muito feliz muito feliz hoje por a inauguração desse espaço que claro vai ter reflexo nos serviços de saúde de Sobral porque quantos mais também nascerão aqui né Regis pois pronto uma boa noite a todos Obrigado em nome dessas parcerias que o Vajota continua evoluindo eu convido agora para fazer uso da palavra ela que tem enfrentado grandes desafios mas tem feito um trabalho bonito à frente da Secretaria de Saúde com vocês Regiane Nobre Estou sendo organizada gente olha só fiquei mais feliz ainda é gente primeiramente né eu quero agradecer a Deus por este momento estar acontecendo hoje e na hora da chuva né eu estou eu acho que vai abençoar mais ainda é agradecer a presença de todos vocês aqui que vieram prestigiar que isso é um prestígio mesmo esse momento que nós estamos tendo hoje que é a inauguração né desse instrumento que é o centro obstétrico do hospital municipal de Vajota e e assim é uma imensa alegria é eu venho a agradecer a Rafaela né que esses dias esteve realmente preocupada com esse momento pra acontecer tudo da forma melhor possível agradecer a todos que estão aqui ao Jairo a vice-prefeita toda a população também ao Elmo e parabenizar né porque ele tem essa visão de ter de ter a própria pessoas ele tem essa prioridade que é sempre o melhor pra população então eu tenho muito a parabenizar agradecer né a confiança também e dizer é e também agradecer a parceria do Instituto Prax que também está aqui hoje né agradecer a presença e parceria quero falar um pouco também sobre o nome né Dona Sinhar eu nasci pelas mãos de Dona Sinhar né pra quem não sabe esse nome também me deixou muito feliz ela era comadre da minha avó a minha mãe até hoje me conta a história de como eu nasci eu nasci de um parto difícil e ela com sua experiência naquela época né há 42 anos atrás ela tinha ela teve essa experiência foi o parto de entrar vão ficar orgulhosos também obrigada gente depois das palavras da secretária convido pra fazer uso e já saúdo aqui todos os vereadores e suplentes presentes em seu nome convido pra fala Roberto do Garrone Boa noite a todos queria saudar o prefeito Helmo Monte vice-prefeito Alessandra todos os colegas vereadores queria também saudar a todos que fazem a saúde do nosso município pessoas dedicadas pessoas com garra que dão o melhor de si pra que venha a solucionar os problemas mais difíceis dentro da nossa saúde queria prefeito Helmo primeiro em forma de agradecimento a você por ter essa dedicação por ter essa visão de colocar aquilo que é de melhor nos melhores lugares e nós sabemos que saúde é prioridade e nós sabemos que um equipamento desse tamanho dessa importância para um município como o nosso de pequeno porte de muitas dificuldades na área principalmente na área da saúde nós sabemos que vem fortalecer principalmente aqueles mais carentes aquelas mulheres que muitas vezes saem de casa pra ter seu filho e sequer tem a comodidade de ter alguém acompanhando então ter seu filho hoje numa estrutura como essa é um motivo de prazer porque nós sabemos que é compromisso de campanha quando lá atrás você falava que as mulheres iam ser valorizadas e isso é um equipamento para mulheres para crianças para que tenha um parto digno da melhor forma possível e eu não poderia deixar de agradecer por essa oportunidade sabemos que nós que fazemos o legislativo estamos aqui também presente todos os vereadores acompanhando fiscalizando proporcionando leis e verbas através de deputados através de senadores para que as coisas aconteçam da melhor maneira para o nosso povo nós somos uma parte viva de tudo que acontece dentro do nosso município e não poderia deixar neste momento de parabenizar a todos os ajotenses por esse equipamento que está sendo recebido neste momento também não poderia deixar de esquecer o nome de Dona Sinhar Dona Sinhar tive o prazer de ser de ela que me pegou na época ainda com a lamparina lá no interior não tive nem a chance de chegar até aqui ela que foi até lá então é uma maneira gratificante de dar esse nome a essa sala o nome de Dona Sinhar muito justo e digno para uma pessoa que se doou muito naquela época onde as coisas eram difíceis onde as coisas quase não aconteciam só aconteciam porque realmente se tinham vontade de fazer acontecer e isso é gratificante isso é generalidade porque nós sabemos que nem remuneração talvez tivesse era só na amizade era só no companheirismo era só na humanidade da Dona Sinhar então eu queria aqui neste momento parabenizar todos mais uma vez e também parabenizar a família por estar recebendo essa homenagem de ser o nome da Dona Sinhar nessa sala de par muito obrigado e até a próxima se Deus puder agradecimentos ao Roberto do Garrone saúdo todos os vereadores e suplentes aqui presentes pelas suas honrosas presenças convido para fazer uso da palavra ela que também é uma guerreira e que tem trabalhado firmemente ao lado do nosso prefeito Elmo Monte vice Alessandra Araújo Boa noite gente é com muita alegria que a nossa gestão minha do prefeito Elmo Monte dos secretários dos vereadores neste dia 12 de maio de 2023 entregamos para as mulheres da nossa cidade esse centro obstétrico que eu peço uma salva de palmas e dizer que é com muita alegria já fui vereadora juntamente com o vereador que está aqui presente Roberto Gonçalim o Reginho o Anchieta e uma das maiores redificações era a melhoria no hospital de Varjota e é muito gratificante hoje fazer parte dessa história estar aqui junto com o prefeito com todos que fazem a saúde do nosso hospital juntamente com Jairo a Jossielma todos os médicos e enfermeiros os zeladores desse local que tanto traz e cuida do povo da nossa Varjota que é o hospital municipal então quero também pedir aqui uma salva de palmas a todos os servidores aqui deste local e dizer prefeito que muitas mulheres auxiliares de enfermagem como a minha mãe a Fátima Araújo a Maria Bezerra a Maria Otilha e muitas outras que estão aqui presentes já fizeram esse trabalho de parto aqui na cidade de Varjota e é muito gratificante hoje aqui na cidade de Varjota a gente oferecer essa sala obstétrica com todos os equipamentos para trazer as nossas crianças com qualidade de vida precisando de um socorro tem equipamentos responsáveis que possa trazer a melhor qualidade de vida para os nossos recém-nascidos isso é compromisso minha gente isso é amor ao povo é muito gratificante você entrar dentro do hospital municipal de Varjota e ver o aceio nos banheiros o aceio nos corredores nas enfermarias isso não é nada mais e nada menos do que o nosso povo merece mas o povo só tem aquilo quando se tem gestores que tem compromisso com o nosso povo e eu juntamente com o prefeito Helmo nós temos compromisso com o nosso povo e a prova disso está aqui hoje entregando para a nossa população de Varjota esse centro obstétrico e hospital municipal de Varjota oferecendo mais qualidade de atendimento para o nosso povo de Varjota prefeito Helmo você sabe que o nosso compromisso não passa para por aqui não nós temos muito o que fazer e muito o que melhorar na vida do nosso povo de Varjota mas o nosso compromisso aos poucos nós estamos dando continuidade e trazendo para a nossa população aquilo que ela merece saúde de qualidade educação de qualidade ruas pavimentadas uma cidade iluminada a gente sabe sabemos que nós estamos num período chuvoso que há muitos problemas na saúde aparece mais gripe diarreia doença além das outras doenças já existentes mas o nosso compromisso com o povo continua firme e forte e a prova disso é a entrega de hoje desse centro obstétrico e desse hospital municipal reformado para o nosso povo de Varjota muito obrigado a todos vocês que vieram aqui participar desse momento importantíssimo para a nossa cidade de Varjota agradecimentos a Alessandra Araújo que tem trabalhado de maneira incansável vocês ouviram aqui as palavras do diretor do Praxis que estamos entregando hoje mas existem outras coisas sendo planejadas eu queria saudar todos os integrantes da administração de todas as secretarias aqui presentes queria saudar também todos os profissionais da saúde e dizer que os desafios que a gestão é um monte tem enfrentado são grandes no entanto muitas coisas estão sendo feitas e que são questões estruturais administrativas e que geralmente não são propagadas mas que tem a importância como tem hoje a inauguração desse centro obstétrico portanto para demonstrar todo o comprometimento e a competência à frente da administração que tem crescido a cada dia convidamos para fazer uso da palavra o prefeito de Vajota Elmo Monte